Fala galera aqui é o Kamekameplayjogos trazendo mais um vídeo e hoje estamos aqui aqui com mais um videozinho aqui no jogo do Roblox galera estamos aqui com o mapa do cabeleireiro do mal é galera estamos aqui com com um mapa do cabeleireiro do mal então faça a versão que cumpre e galera sejam bem vindos a mais um vídeo gente hoje vamos escapar do cabeleireiro do mal aqui ó aqui ó psicopata retardado psicopata feiticeiro perturbado então galera esse aqui é o cabeleireiro do mal que é um psicopata retardado psicopata feiticeiro perturbado então vamos escapar por favor sente-se não olhe para o meu cabelo esse cara é o pior cabeleireiro de todos os tempos deixe-me ajudar ela a sair escapar vamos escapar desse cabeleireiro bora logo corre é o cabeleireiro do mal galera então bora logo mais onde já deixa esse like se inscreve no canal então me ativa o sininho das notificações para você sempre receber todas as novas aventuras então bora logo aí beleza 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 boa então vamos escapar desse cabeleireiro então vamos logo e olha que tem um negócio aqui ó piteadeiro ó acho que é uma pincha né não sei é um negócio para passar nosso cabelo então eu não posso apostar nisso até agora não morri os cabelo de maquiagem usa o cabelo maquiagem usa o cabelo maquinico para evitar essa palha de cabelo sujo tá bom então vai logo caraca velho meu deus também que eu não vou cair não vou cair eu 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 não vou cair vamos lá depois tem um negócio aí ó não deixe que esses prende cabelos caem você beleza então ian esperar e passou ó que merda boa boa vai isso boi o boa lindo o meu cabelo que você fez é cara é seu cabeleireiro mal esse é o pior cabelo de todos não fui daqui olhe para esse secador gigante você pode precisar de um fazer um monte de pulos verdade então bora lá boa vai um monte de pulos vai cara 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 não corre nossa nossa ai ai não 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 quase que eu morro velho caraca gente eu quase morri ali vocês viram meu deus tá e agora tem uma uma mulher ali eu acho então vamos logo tem batons aqui e eu morri eu morri eu morri morri mas eu vou tentar de novo então bora logo um dois é não não quero comprar não quero eu quero escapar desse cabeleireiro e eu não tô gostando é que escapar aqui com esses monte de batom ok ok escapa vamos escapar e a cara quase que eu caio velho tava logo ai caraca ai caraca eu tô com uma dica aí quase que eu caio não 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 vou cair eu não vou cair boa não cair tá ok agora ah não droga morri velho eu morri mas dá pra passar eu sei que tá mais difícil do que a do batom lá e morri de novo meu deus eu sei que eu vou fazer ó por que que eu pulo e do nada morro não tô entendendo assim que não é assim ah tô encostando todo negócio tô encostando negócio morrendo velho aqui ó ah tá tô encostando negócio eu pulo na cabeça vou passar por aqui tô nem ah dane-se 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 vou passar por aqui ó boa vou passar por aqui vou passar por aqui dane-se boa 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 aqui ó boa aí boa encontre encontre o cabelo correto no maquininho ok logo é bom a loja não é não deixa eu ver maniquim e não acho que não e essa aqui eu achei essa aqui não é não é assim mas só que eu caí nossa muito boa velho tentou para logo e é bem aqui não é bem aqui a então qualquer então já sei se não é esse é esse aqui ó também não é ai que dali ó nossa que estranho esse mapa tá bugado só pode ver só pode que esse mapa tá bugado deixa eu ver esse aqui não esse aqui sim eu acho né não sei é esse é esse é esse é esse é esse e agora o manequim não deixa velho passou caraca foi rápido é esse né esse e agora não é esse esse né eu acho não 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 é esse não tô passando raiva como era não não era aqui não é aqui ó e aqui é bem aqui eu acho e aqui é bem aqui também né sim boa eu errei velho sou muito ruim esse óbvio aqui mas tudo bem ah temos que pular bem ali ó a minha tá pulando ali ó então tem que pular aqui também ó então tem um sinal cuidado aqui pra não cair né então bora vamos escapar desse cabeleireiro que esse cabeleireiro aí tem um cabeleireiro mal que tá querendo cortar nosso cabelo vai ficar careca não não é na mina não vou ficar careca merda nenhuma tom mal e bom bom a menina me atrapalhou também né boa 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 a manô eu cai de novo peraí vamos deitar de novo que merda tá travando tudo peraí Tá alguma coisa me atrapalhando Me impedindo de passar por aqui Eu acho, né? Deve ser Deixa eu ver Ah, sempre encosta e me dá alguma coisa Eu vou desistir desse mapa Desiste, desiste, não Eu desisto Tipo, você fica caindo Essa é a pior fase De todas, eu fica caindo toda hora Aí, ó Na verdade, eu só caí, né? Quer saber? Eu desisto Não dá pra passar mesmo? Boa! Boa! Consegui Passar esse parkour Uau! Isso é uma cabeça de máquina gigante Podemos desistir pro cabelo? Será que dá? Eu acho que não Bora ver Uh! Caraca Acabamos desistir pelo cabelo Nossa, 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 nossa Vamos pegar a escada de incêndio Vamos Confia em mim O melhor cabelo dele da cidade Não, não é nem eu não Cadê? Cadê a escada? Cadê a escada? É aqui, ó Boa! É aqui, ó Boa! Corre, 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 corre Corre, mas Peraí A escada tá aqui, ó Mas o que aconteceu Pular a escada aqui? Morro? Ué, mas eu não morri Estranho Ah, tá bom Vamos logo Porque tem um shark poderia Eu pensei, então Tá, então vamos logo Bora escapar daqui Bora escapar daqui Bora escapar daqui Vamos escapar daqui Galera Vamos escapar daqui Não vou morrer 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 Beleza, beleza, beleza Vamos chegar, vamos chegar Não Ah, não Mas eu não morri, não, tá? Caraca Vamos lá de novo Vamos lá de novo Ah, eu queria ter o maior poder De voar pra subir lá Mas não Mano, quantas escadas sobem aqui? Cabelereiro Esse lugar Esse lugar que você criou É o pior É o pior lugar de todos Caraca, velho Referência aí, galera Referência, ó Referência Referência aí Aquele filme lá Referência aí, tá? Referência Até dera, né? É Bora logo, hein? Ah, não Esse negócio, não Isso aqui é muito estranho Não, não, não Não, não, não Ai, caraca Ai, caraca Ai, ai, ai Meu Deus, quase que eu morro Essa porta está atacada Vamos pelas Essas janelas Essa janela Nossa Olha, a gente está em uma cidade Gente Olha isso Legal, hein? Bora logo Uh Beleza Caraca, a menina foi pra lá na janela Ah, mas eu vou também Caminho com cuidado Através desse telefone Tá bom Um Ei, ei Droga, droga Morri, morri, morri Peraí Peraí, peraí, galera Tô não morrendo ainda não Calma aí O que eu vou tentar é Peraí, o que eu tenho que fazer mesmo? Ah, tá, entendi, entendi Então Ah, tem que passar pra esses fios aqui, ó Então, toma cuidado Não, tem que tomar cuidado mesmo Um 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 Dois Três Ah, não, velho Ah, não Aí não dá Aí não dá Aí não dá Tá, 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 tá Bora logo Eu tô com muita Raiva Por que que eu tô com muita raiva? Não sei Não sei Nem quero falar Na verdade eu não tô com raiva Agora você tô com raiva Agora você tá com raiva Meu Deus do céu Tá, bora logo Eu quero escapar disso aqui logo Mas não tô conseguindo Porque eu tô muito lerdo Porque eu não tô muito lerdo não, tá Só tô lerdo nesse parkour aqui, ó Aham Aham, peraí Se eu encostar desse negócio aqui Isso aí que eu morro Esse negócio aqui Tipo, esse negócio aqui Acho que eu pulei Mas eu não vou encostar ali de novo não Porque eu não tô com coragem não Tá, bora logo E boa Aqui, está aqui Aqui, ó Pode passar por aqui Pode passar por aqui Nesse, nesse Raspar cabelo Acho, né Então Bora logo O cabeleiro nunca vai conseguir nos pegar Precisa de um De barbear Sente-se Não Toma na tua bunda Pá Chute na tua bunda Fica aí, ó Cabeleiro idiota Vou correr aqui Corre Eu não Eu não quero babinhar, não Cabeleiro idiota Fica aí, ó Vai logo, corre Que isso? Que isso daqui, galera Que isso? Caraca, olha isso Deve fazer parkour aqui, ó Caraca Nossa Tá Chegamos aqui Caraca, eu morri Será que ia pegar o checkpoint? Eu acho, né Que merda Não peguei o checkpoint Então Vamos lá de novo 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 E boa Nossa, toma cuidado Pra não encostar Nessa tesoura Né, tesoura Tesoura Boa Consegui não encostar na tesoura Vamos finalmente escapar desse lugar Sim Isso Conseguimos escapar Ali o cabeleiro Ali o cabeleiro Vem ali, ó Corre Socorre 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 Corre dele Corre dele Que a gente vai escapar desse lugar E olha só Ganhamos Uhul É, galerinha Ganhamos Então galera Vamos dançar Aqui nesse Parece um negócio de dança Mas bora dançar Vai Tutts Tutts Dança até o chão Vai rebolar 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 Bundinha Então galera Esse é o vídeo Então é que vocês tem gostado Quem gostou Já sabe Deixe seu like É isso E faleu Tchau Fui Tchau